Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Juventus, na sede social do clube, aqui na Moca, e nós viemos aqui, bem na entrada do clube tem a loja do Juventus, a Grenai Branco, nós viemos aqui ver e conhecer e levar pra casa a camisa do Réveillon que a Superbola lançou pra esse ano. Vamos dar uma olhadinha aqui na vitrine primeiro, depois a gente conversa lá dentro. Bom, essa camisa foi lançada pra quatro clubes, assim como a camisa do Outubro Rosa foi lançada também pra quatro clubes da Superbola, o América de Natal, o Juventus, 15 de Piracicaba e também o Sampaio Corrêa. Na época do Outubro Rosa, as camisas foram lançadas pra três clubes primeiro e o 15 de Piracicaba foi retardatado. Dessa vez a Superbola contemplou os quatro de uma vez só. E assim como as camisas do Outubro Rosa, essas daqui também tem algumas diferenças entre elas, então a camisa do Sampaio Corrêa tem aquela referência aos azulejos portugueses, a camisa do 15 tem aquela alusão às listras zebradas que são típicas desse clube aqui do interior de São Paulo e do América de Natal também tem algum detalhe diferente. A do Juventus ela é um pouco mais básica, essa falta de detalhes na camisa rosa até fez com que a gente não gostasse muito dela em comparação às outras que a Superbola fez, mas pra camisa branca essa simplicidade ficou bem mais legal. Então o Juventus foi bem contemplado dessa vez. Então aí está a camisa, vamos agora ver aqui os detalhes. Temos aqui outra também já no jeito que o pessoal deixou aqui. Valeu ao apoio técnico do Rafael aqui. Olha só. Camisa bem no estilo daquela do Outubro Rosa, né? Parecida na sua simplicidade e também aqui nos detalhes, né? A gente vê que o símbolo do Juventus, ele foi feito naquele patch, mesmo estilo da camisa de jogo, mas aqui totalmente prateado, brilhante, né? Todos os contornos também em prata. O logotipo da Superbola também em prata e o prata também presente aqui na gola da camisa, né? Camisa inteirinha lisa, sem mais detalhes. Aqui o patch também de produto oficial da Superbola. Na barra também e nas mangas não tem nenhum outro detalhe a mais, né? Vamos ver aqui as costas. As costas também, toda a simplicidade aqui. Claro que o que importa mais é a cor branca, a cor que representa a virada de ano. Todo mundo usa pra dar sorte, né? Aqui o logotipo da Superbola nas costas também é prateado. Enfim, uma camisa feita pra quem gosta de passar o ano de branco, que é uma superstição. E também pra dar sorte para o clube do coração, no caso do Juventus. Bom, é isso aí então. Nós vamos aqui garantir a nossa antes que acabe, porque parece que o negócio tá bombando aqui, né? Tá vendendo bem. E se você não nos vir mais esse ano, já desejo a você Feliz Natal, Feliz Natal e muita saúde pra você, pra sua família, pros seus amigos. Mas se você tiver de bobeira e quiser vir aqui ver os vídeos do Manto de Ventino, siga a gente, continue vendo a gente, porque nós não vamos parar. Nós temos conteúdo já preparado, nós temos aí também retrospectiva, algumas coisas que nós vamos preparar também, nós vamos fazer. Pra você não ficar sem acompanhar as novidades do Juventus, as novidades da nossa coleção. Um abraço pra todo mundo, bom Natal, bom Natal, como eu já falei, a gente vai se vendo aqui no YouTube.